Eu sempre trabalhei na bidimensionalidade, quer dizer, nunca fui para a escultura, nunca fui para o espaço. Então, diria que a questão da ilusão, porque quem trabalha na bidimensionalidade, queira ou não, está trabalhando com ilusão, a matéria-prima. Eu trabalhei com tinta óleo, tinta acrílica, técnicas de desenho, colagens e também fiz muita gravura, principalmente gravura em metal. Eu trabalhei muitos anos na gravura, vamos dizer assim, tendo uma ideia e o trabalho de gravação foi sempre de, vamos dizer assim, de intensificar os valores tonais, os contrastes, para construir uma espécie de luminosidade. A pintura, eu aprendi também dessa forma. Quase que uma pintura se desenvolve de uma maneira monocromática, quando você distribui as luzes e aí você entende que a cor, ela habita a luminosidade específica que você construiu no trabalho. O ateliê, ele foi sempre o local onde os trabalhos estão em processo, como se fosse um grande jardim com várias plantas, assim. Quando eu estou, vamos dizer, meio distraído da questão de um problema visual de um trabalho, às vezes é ali que eu encontro a solução. Estar cercado de vários trabalhos, quanto mais trabalhos, mais me dá uma ideia de aproximar, de criar famílias, de criar séries de trabalhos, deixar registrado uma marca pessoal. Eu sempre entendi que as imagens que um trabalho revela não são um assunto. Uma pintura, um desenho, uma gravura contém, é uma experiência de chegar, através da imagem, reter um processo. Como se a gente conseguisse, nesse exercício, dilatar a noção de tempo e de espaço e habitar a pura experiência que está acontecendo lá. O trabalho artístico, para mim, é sempre da ordem do extraordinário, é do extraordinário, é do incomum. O que eu acho mais importante é o artista conseguir construir uma obra que contém uma coerência interna. Acho que a sensibilidade artística, ela recolhe das casualidades um acontecimento. E esse acontecimento, o que eu acho que a arte faz, ela oferece esse acontecimento que produz um encantamento, uma fascinação. E uma vez fascinado, é de lá que a gente vê o real. E eu acho que esse que é o jogo da arte. Ver um prego no chão e isso ser um acontecimento. E você poder oferecer essa experiência, tentar ser o mais profunda possível. Dar espessura a essa experiência, que ela não é única, ela é de todo mundo. Mas eu acho que o que o artista tem que fazer é dar forma plástica a essa experiência. E também deixar um testemunho. A gente tem que tomar cuidado para não transformar os cacuetes em conteúdo. Não é o cacuete a repetição de um gesto ou de uma solução que dá a identidade. Eu acho que é manter viva uma pergunta de um não saber. Não saber nem de si e nem do mundo. Que é uma condição da curiosidade, é uma condição do ser estrangeiro. E citando uma frase do Agamben, ser contemporâneo é, de alguma maneira, não habitar o seu tempo. É quase ser estrangeiro de si e do mundo. O que eu procuro mais é criar como se fosse um espaço cenográfico. O que está contido como tema no meu trabalho são andames, são fragmentos de cenários para produzir um sonhar. Não o meu sonho. Se fosse o meu sonho, eu seria um artista surrealista. Mas criar espaços para que o observador, de alguma maneira, projete um sonho dele. Eu tenho feito umas construções espaciais que elas remetem a andames, a vigas de telhado. A ideia, para mim, surge de uma pura casualidade. Eu estava andando na estação da luz, eu olhei para cima, vi contra a luz, as vigas. E eu achei incrível. Eu ia ter um entendimento espacial, mas o tempo não tinha. E aí eu levei essa ideia e fiz uma gravura, uma matriz. E aí ela tem, justaposta, a mesma imagem impressa em uma outra posição. E sempre eu gosto desse estágio que a imagem faça com que a gente quase tenha um entendimento. Mas não tenha um estado de suspensão, uma potencialidade que não é da ordem do entendimento. É um quase entendimento, que vem pela visualidade. Para mim é muito importante que é a partir da sensação, que é importante, tendo uma sensação, a gente tem que elaborar e transformar em pensamento. Me incomoda as experiências artísticas que param na simples sensação. Eu acho que o que nos faz humanos é a nossa capacidade de elaborar a sensação e transformá-la em pensamento, que é a cultura, a civilização, o que é possível trocar. Essa elaboração é comunicável, ela é inscrita na cultura. Eu estou convocando sempre um papel político e ético do artista de estar inscrito na cultura. Nesse momento eu estou revisitando trabalhos antigos, construir numa próxima exposição, vamos dizer assim, que vai acentuar o caráter mais cenográfico de espaços para um sonhar. Então tem uns andaimes que eu ando pintando, pinturas que são fragmentos de cenários, umas construções cubistas que me interessam. O conjunto desses trabalhos tem que criar uma leitura cruzada. Cada trabalho tem uma sua potencialidade, a sua especificidade, mas o conjunto tem que devolver uma identidade minha, que eu já tenho, sei lá, mais de 40 anos de pintura. Então está na hora de fazer um pouco um fechamento disso, de revisitar e falar do que eu falei nesse tempo. E aí 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 E aí